Música Ora muito boa tarde meus amigos Aqui o meu amigo Ted está de volta Cá estou eu depois daqui do nosso programa ter sido invadido pelo grande Fred Kruger O gajo a gente fez contrato com o gajo e o gajo ainda saiu a armário ainda A aparecer aí a falar dos filmes dele e o caneta Pronto tudo bem, temos que dar tempo de antena ao gajo já que o contratámos Hoje trago-vos um grande clássico desta vez da Constantino Filmes Que é o meu estúdio independente O filme que eu trago para vocês hoje para que possam ver Não é bem um filme, são três É um ganda pacote do meu estúdio independente Do filme A Chamada Aqui podem ver o mal da fita disto Isto é um pack com três filmes cá dentro Este ainda não está imprimido, está em vias de imprimir Temos aqui o disco 2 da chamada 1 O disco 1 da chamada 1 e o prólogo O prólogo da chamada 1 Aqui a bombá-los todos O prólogo aqui e temos o disco 2 que é dos astras E este ainda está por imprimir mas já está pronto Da chamada 2 que vai sair agora já no dia 19 de julho em BluHai e DVD E vocês podem comprá-lo na nossa loja de Facebook Constantino Filmes Ou na Constantino Filmes TV que é onde nós postamos as nossas curtas Bem, então vou-vos falar da minha primeira longa metragem A Chamada Ora isto, esta saga conta-nos a história de dois irmãos Dois malucos que foram lá para um instituto Que mataram os pais deles, quase tipo Halloween E foram enviados para um instituto mental Lá dentro eles fizeram experiências com eles E por vingança quase destruíram o local Uma vez cá fora eles tentam se vingar De um polícia que sempre esteve no caminho de ambos Para os deter Mas essa missão não é a mais fácil de concretizar Porque esse polícia sou eu e eu vou dar cabo deles todos Mas isto tem aqui muita água pela barba O primeiro filme é de 2015 a 1h40, 100 minutos O segundo que é A Origem do Mal Que foi um prólogo que eu fiz Consoante as mensagens que eu recebi no meu estúdio Dos fãs todos, do pessoal todo Queria ver como é que aconteceu Como é que eles ficaram malucos lá no instituto Então eu fiz a parte do instituto em 42 minutos Que é quase que passou para longa Mas nós chegámos lá E depois temos a chamada de hoje que sai este ano Que são 88 minutos, 1h28 A expoli com eles todos E depois ainda temos aqui um menino bonito Que é o Brida Que eu também já recebi algumas mensagens do povo A dizer que gostava de ver uma história de origem do Brida Talvez a gente um dia ainda faça isso Agora não está nos planos para já Mas talvez falemos disso Bem, a nível de extras temos O filme da chamada Dolby Digital 5.1 português Temos o making of Cenas cortadas, trailers, gags de filmagem Galeria de fotos E o evento da estreia no cinema Porque a chamada em 2015 foi para o cinema Depois no prólogo Temos só trailers, fotogalerias e entrevistas E... que foi em 2017 E o chamada 2 que é agora o novo Que vai sair agora Vai ter como extras Trailers, entrevistas, making of Bloopers, que é as cenas dos gags Galeria de fotos Trailers, aquelas coisinhas Spots de TV Aquelas coisas A gente ainda estamos a preparar isso Porque isto está aqui Este disco é só um filme, não é? Os extras Mas pronto Então nós resolvemos fazer este pacote Para quem quiser Ainda a vemos da fixada Na nossa loja Para quem quiser comprar A saga inteira Os 3 filmes Num pacote só E pode ter Este mesmo pacote Por apenas 25 euros Ah, pois é São 3 filmes São 4 discos E podem ter estes 4 discos Por 25 euros E ficarem com a saga inteira Da chamada Em breve vamos pôr à venda Estamos agora a tratar ainda dos extras Mas lá chegaremos A nível dos 3 filmes O primeiro filme mostra-nos um assassino Que é o Damião E o Damião está lá preso no instituto Enquanto o irmão dele anda cá fora A matar as miúdas todas E eu como polícia vou ter que lidar com ele E com um amiguinho dele também lá do instituto Que é o Brida E ele E eles dois andam a dar caça aos polícias todos E a matar a malta toda E é uma guerra do canaco Até que eu consigo finalmente deter O irmão dele Depois o outro fica todo raivoso Lá no instituto Entra a Eva Ribeiro A bombá-los todos também A falar com ele A dizer que ele é amigo dela Que é a minha segurinha Que está aí a bombar também A começar a fazer uns bons filmes E depois passamos para 2017 Onde se vê o parólogo Os quebrões todos malucos lá no instituto Acorrentados a paredes A serem massacrados e torturados Pelo pessoal todo lá no instituto E aí vamos ver os antecedentes Porque é que ele matou os pais E eu faço psicólogo nesse filme Vou tentar saber porque é que ele matou os pais E dar a volta à situação toda Depois na chamada 2 Temos o grande regresso Até do pessoal todo da força Aqui eu Que é o que faço O polícia Caetano Vou tentar ir de férias Mas sou apanhado por brida Sou levado lá para um prédio Onde os gajos me vão tentar fazer a folha Olha, veio o homem dos lados Esquece um geladinho já Pois a gente já lá vai E então Eles vão me levar lá para um prédio Com uma bomba debaixo da minha cadeira Com armadilhas nas salas Com tropas a vir em 2 minutos E eu vou saber que posso cair numa arma E os gajos me limparem todo Só armado com uma faca Vou-me matando os gajos Conforme posso ir apanhando as armas deles Fuga de motas Helicópteros Elite da polícia judiciária Carrinhas Uma das maiores guerras tugas Como a vez vocês já viram Contram as forças do mal Aqui do Damião E do brida Que tem um grande exército Gandinhos E marretas e o cané Bem Isto vai ser um ganda filme Muita malta vai gostar Temos atiradores de elite e tudo nisto Isto sim Uma saga própria E aquilo que eu posso dizer É que não pretendemos ficar por aqui Existem planos sim Meus amigos Para uma chamada 3 Só que por enquanto Ainda está tudo Under wraps Como por assim dizer Nós não sabemos o que é que vamos fazer Depende das vendas da chamada 2 Se vamos continuar a saga ou não Mas eu acredito que sim Porque o pessoal está todo empolgado Está todo maluco E quer saber disto a chamada E este pack vai sair a bombar todos E agora sim É a oportunidade muito da malta Que tem pedido Para adquirir o primeiro filme Para comprar logo o pacote dos 3 E ficam aí a bombá-los todos Que ainda estamos a decidir Como é que vamos fazer a capa do disco e tudo Mas está tudo a andar para a frente Agora aproxima-se a estreia da chamada 2 Agora em 19 de julho E depois a 18 de outubro Refúgio 2099 Com a atriz Luna Ribeiro A bombá-los todos Pois é E é assim meus amigos Ficamos hoje por aqui Com mais uma das minhas grandes produções Caso vocês não conheçam Vão ao Facebook Vão lá Constantino Filmes Temos elenques de Elit Tugas Grandes atores Dispostos a bombá-los todos Pedro Pinecross Hélder Santos Miguel Branco Paulo Constantino Rui Constantino Que sou eu Ted Que a metadeadora também vai rar Eles não estão a brincando O Ted ainda não entrou Mas talvez a gente faça aí Qualquer coisa com ele Temos aí grandes atores Eva Ribeiro Luna Ribeiro A bombá-los todos Luciana Jesus Temos Quem é que temos mais A bombá-los todos também Temos o Rui Michael A bombá-los todos Temos o Duke Shepard Thomas Graydon Thomas Riley Corbin Temos o Tabar Mac Temos pessoal da ILM A trabalhar connosco A bombá-los todos Por isso é que eu vos digo Meus amigos Ficamos hoje por aqui Porque eu estava Com a manchinha daqui Só de dizer nomes E preparem-se Que no Misteria e Grandes Filmes A voltar a ir A liga-los todos Grande abraço E até breve Meus amigos Tchau 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 Tchau